Fala, Vinícius Soares aqui, e nesse vídeo eu quero fazer um alerta muito importante, que tem a ver com o seguinte, você tem a tua carreira, a tua banda, a tua carreira solo, seja qual for o teu estilo, teu segmento, teu perfil, você tá usando a internet pra divulgar essa carreira, então você tem o seu perfil no Facebook, a sua página no Facebook, sua conta no Spotify, canal no YouTube, enfim, e quando você menos espera, chega na tua conta de e-mail ou no teu inbox, a mensagem de alguém, se dizendo um profissional do mercado da música, um cara muito bem relacionado com muitos canais de divulgação, com rádios, com TV, com internet, dizendo que ouviu teu material, ouviu você, se interessou pela tua arte, pela tua música, viu que você tem potencial e se oferece, oferece os serviços dele pra poder fazer a tua música chegar mais longe, mais distante, e obviamente vai cobrar um percentual pra justificar esse trabalho, e ele diz que é um valor que na verdade nem paga o que ele tá fazendo, é mais pra cobrir alguns custos, ele tá fazendo isso realmente pra te ajudar, porque ele acredita em você, e você fica muito empolgado com isso, vocês acertam o pagamento, você paga esse cara, e nunca mais você vê esse cara na sua frente. Você pode estar de repente rindo, mas olha, tem muita gente caindo nesse conto, e eu quero fazer um alerta pra você nesse vídeo, cara, toma muito cuidado com esse tipo de contato que chega pra você. Essa semana, uma cantora muito conhecida internacionalmente, a Anne Lennox, se você é nascido de 90 pra cá, de repente você não vai lembrar, mas a Anne Lennox fez parte de um duo, uma dupla chamada Eurythmics. Só pra você ter ideia do que foi essa dupla, esses caras, esses dois, simplesmente venderam mais de 80 milhões de discos entre a década de 80, basicamente toda, entre 82 até 87, 88. E a Anne Lennox simplesmente é a cantora inspiração de artistas como Lady Gaga, Celine Dion, cara, já ganhou muitos prêmios, enfim, o mundo da música internacional conhece ela, ela reverencia ela, a Inglaterra já premiou ela diversas vezes, enfim. Cara, se você realmente está no mercado da música, você tem que conhecer essa mulher, você tem que conhecer o que ela fez, o Eurythmics que você tem que conhecer. E ela recebeu um e-mail de uma dita empresa de promoção musical, interessada no trabalho dela, dizendo que analisou muito bem o trabalho dela, viu um grande potencial de estourar no mercado, e queria realmente prestar o serviço de divulgação em mais de 100 rádios que essa empresa tinha contato, que obviamente ia render aí milhares de audições, mais de um milhão de ouvintes em todo o mundo iriam ouvir a música dessa cantora, desde que essa cantora contratasse ali o serviço descrito naquela proposta. A Anne colocou inclusive na internet a íntegra da carta, ela deu nome aos bois, ali mostrou quem era a empresa, enfim. E fez um alerta para os músicos, para os artistas independentes, olha, não caiam nessa furada. Eu recebo muitas pessoas, muitos artistas com essa dúvida também, que é justificável, Vinícius, chegou um cara que eu nunca vi na vida, que teve acesso a mim, me conheceu, disse que ouviu minha música, e quer me colocar nessa oportunidade, mas eu tenho que pagar isso, eu estou na dúvida, o que eu faço, eu vou até esse cara, não vou. Nem todo mundo é safado, nem todo mundo é ladrão, mas tem muito safado e tem muito ladrão. É importante que você saiba identificar. Eu vou te dar algumas dicas de como identificar se esse cara que está entrando em contato com você, ele tem uma boa intenção realmente, ou se por trás daquele contato existe realmente a chance de você perder muita grana e se aborrecer com isso. Primeira dica, cara, se esse cara entrou em contato com você de uma forma padrão, ele vai te chamar de repente de senhor fulano, de senhora fulana, você vai ver ali naquele texto que é algo muito genérico, ele diz que ouviu a sua música, ele diz que teve contato com você, mas ele não dá detalhes de como você é, ele não diz o que ele mais gostou em você, o que chamou a atenção no seu trabalho artístico, é algo muito geral. Cara, ali você tem um indício sério de ter um aproveitador querendo entrar em contato com você e tirar a tua grana. Está interessado realmente no teu trabalho? Então, diz aí o que você gostou de mim, qual é a diferença que eu faço para o teu trabalho, o que eu estou fazendo que realmente chama a atenção de você, porque tem milhares de artistas como eu, então o que chamou a atenção do meu trabalho para você? Ele tem que te dizer isso, ele tem que mostrar isso de alguma forma. Se ele não faz isso, corta esse cara. Segunda coisa, não responda a esse e-mail, não dê informações para ele. Normalmente essas pessoas pedem informações, informações que elas usam, na verdade, para construir outras cartas, outras estratégias de comunicação para abordar artistas semelhantes a você. Então, não dê informação nenhuma para esse cara, para essa pessoa, muito pelo contrário, faça perguntas. Responda a esse e-mail perguntando para ele o que você realmente quer saber, como é que ele te achou, por que ele gostou de você, faça perguntas que você cobre dessa pessoa respostas analíticas, respostas que esse cara tem que ter analisado você para poder te responder. Se você não tiver resposta desse e-mail, pode ter certeza que ali você desbaratou também mais uma chance de ser enganado. Terceira coisa, busque um contato olho no olho com essa pessoa. Você está vendo que tem ali chance de ter uma pessoa honesta? Você viu que esse cara está te respondendo e-mail, essa pessoa está, de repente, te dando detalhes do trabalho? Esse cara realmente viu você? Ele entrou em contato, mas ele viu você? Você percebe isso? Então, tira a prova dos nove. Marca um encontro online com ele no Skype. Você tem que olhar na cara dele, você tem que ver olho no olho, olhar realmente para essa pessoa. Olha o ambiente onde essa pessoa está. O que está por trás ali? Será que esse cara está em um ambiente sério? Existe alguma coisa que inspira seriedade? Ou realmente algo bem caseiro ali por trás? Promova isso. Busque ter esse tipo de contato com ele. E por último, última coisa. Nunca dê grana para esses caras. Você está interessado no serviço dele? Você gostou da conversa? Gostou da atmosfera? Viu que, de repente, ali tem uma oportunidade para que a tua música vá a outros lugares? Contrato. Qual é o contrato que vocês têm para me oferecer? Ah, não. Nós não trabalhamos com o contrato. Então, saia fora. O contrato é um acordo que vai disponibilizar as obrigações dessa empresa com você e a sua obrigação com ela. Então, está ali. Tudo centrado de forma legal e onerando legalmente aquele que descumprir aquele acordo que está sendo estipulado ali. Então, se a empresa quer fugir realmente disso, é porque ela já estava mal intencionada desde o início. E olha, uma coisa bem importante. Gente, se é um cara prestando serviço e se diz uma empresa, tem que ter CNPJ. Tem que ter inscrição ali, o CNPJ da empresa ali. Se ele não tem isso, meu amigo, pode ter certeza que ali você tinha mais um enganador, mais um safado, como muitos que existem aí, querendo a sua grana. Se você é empresa e não tem o CNPJ, me desculpe, você não é empresa. Você é tudo menos uma empresa e você está enganando as pessoas que estão ali acreditando em você. Então, músico, toma muito cuidado com as pessoas que dizem que gostaram da sua arte, gostaram da sua música. A sua música fala com elas e por isso elas querem realmente te ajudar, querem ser parceiros seus. Cara, na maioria das vezes esse papo é uma grande, uma mentira. Hoje, gravadoras, empresas, o mercado está de olho em número, cara. Essa que é a verdade. Então, se esse papo já começa por aí, desconfie. Desconfie. Porque arte por arte você encontra muita coisa na internet e esse papo realmente me diz muitas experiências ruins. É bem importante você ter esse pé atrás. Não digo que você negativar tudo, você tem que ser criterioso, analisar bem, mas não entrar como uma criança nesse tipo de diálogo porque você vai sair perdendo. Beleza? Espero ter te ajudado com esse alerta. Espalha esse vídeo, tá? Para mais pessoas. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a muitas pessoas porque não são poucos os músicos que estão caindo nesses contos. É importante que essa galera fique atenta e alerte realmente mais pessoas a não se colocarem à disposição desse tipo de profissional que, cara, me desculpa, não é profissional. É tudo menos profissional. Beleza? Espero ter te ajudado. Eu fico por aqui. Te vejo em breve. Tchau, tchau.